Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 também. Um grande beijo. Nesse ritmo a gente vai longe. Vamos lá, minha gente. Nesse ritmo a gente vai longe. Bom dia, Fé, Fé, Parintins, Coari, você que se liga com a gente em Iranduba, Alô, Careiro, da Vaz, e obrigado pela audiência. Manacapuru, você que tá com a gente aí no Careiro Castanho também, muito obrigado por todo dia sintonizar o SBT Canal 10. Sinal chega limpinho no interior e nas comunidades rurais que estão, claro, ligadinhas, conectadas com a gente em mais uma edição desse programa, que faz questão de deixar números de telefone à disposição, canal do WhatsApp, tudo isso, Marcelo Asmar. 33073951, 33073952, e tem o nosso WhatsApp, 981 163529. É pra gente fazer o agora? É rapidinho. É rapidinho, olha só. Vamos trazer o agora impresso dessa terça-feira, edição de número 1106, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa pra você por 50 centavos apenas. Obrigado pela sua audiência, 11 horas em ponto, aproveito agora impresso pra chamar a vinheta do programa da comunidade que já está no ar. da comunidade que já está no ar. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri